Agricultura, desafio da máxima produtividade da soja. Quem está comemorando é a UPL, que produz defensivos e biosoluções. A combinação foi fundamental para que os produtores rurais conquistassem 5 dos 6 prêmios concedidos pelo desafio da máxima produtividade da soja na safra 2019-2020. A ação realizada anualmente pelo Comitê Estratégico Soja Brasil, o SESB. A combinação de químicos e biosoluções faz parte do programa Pronutiva, desenvolvido exclusivamente pela companhia UPL. O grande campeão nacional, que também venceu na região sul, foi Laércio Dallavecchia, de Mangueirinha, Paraná. Com o uso do fisiotivador Foltron e do fungicida, 18,82 sacas por hectare. Na soja irrigada, o campeão foi Eliseu José Shadler, de Boa Vista das Missões, no Rio Grande do Sul, com 111,93 sacas por hectare. A combinação das soluções para proteção de cultivos com as biosoluções é a proposta do nosso programa Pronutiva, com o qual cuidamos de todo o ciclo de cultivo de forma integrada e sustentável. Com plantas mais saudáveis, podemos alcançar níveis altos de qualidade e produtividade, como os registrados nesta edição do Desafio do SESB. Quem afirma é o Jorge Tami, ele que é gerente de marketing da Pronutiva da UPL Brasil. A nova UPL é uma das líderes na cadeia de produção de alimentos global, e com a recente aquisição da Arista Life Science, tornou-se uma das cinco maiores empresas de soluções agrícolas do mundo, com receita de aproximadamente... Cinco maiores empresas de soluções agrícolas do mundo, com receita de aproximadamente... 5 bilhões de dólares! 5 bilhões de dólares! A nova UPL está presente em 76 países com vendas para mais de 130. Depois dessa, vamos para mais um intervalo. Voltamos já já com mais Agro e Negócio, a coluna do site Agro em Dia, aqui na TV Vila Velha, na Rádio Sensações FM, e nas principais redes sociais da internet, além do jornal The Hill Times, na nossa versão em inglês. Joalheria Espaço Aliança Joias finas em ouro e diamantes Confeccionamos peças exclusivas Ligue e peça seu orçamento Nosso WhatsApp é 4899-854-1386 Joalheria Espaço Aliança O requinte e o bom gosto em joias em ouro